A temperatura para o teste da Covid estava normal. No palco ficou mais elevada, com críticas para todos os partidos. Sobre as próximas autárquicas, Francisco Rodrigues dos Santos lança um categórico não a coligações com o Chega. Os nossos adversários, já nas próximas eleições autárquicas, serão a esquerda. Mas não será apenas a esquerda, serão também todos os extremismos. Sejam eles à esquerda, estejam eles à direita do CDS. E vamos combatê-los com a mesma energia, porque o CDS foi sempre a fronteira dos radicalismos, dos extremismos, fosse à esquerda e fosse à direita. O presidente do CDS quer que Rui Rio se decida, pelo parceiro natural ou pelo Bloco Central. É o tal pisca-pisca. Eu notei, na última semana, que aquela célebre música da Ruth Marlene parece começar a fazer um bocadinho de escola. Quando há partidos, escolham para a esquerda e pisca-piscam, olham para a direita e pisca-piscam, e que da parte do CDS nós estamos onde sempre estivemos. O líder centrista quer ainda saber quando é que o governo troca as nacionalizações pelo que designa de patriotismo fiscal. O governo não deve nacionalizar as empresas que estão a passar dificuldades. Deve ter patriotismo económico, como temos reivindicado. Uma política fiscal que atrai investimento, que favoreça quem cria emprego e gera atividade económica, com obstímulos diretos e indiretos. Francisco Rodrigues dos Santos escolheu Ponte de Lima, a vila que vota CDS para as autárquicas, desde que há eleições, para o seu primeiro jantar comício como presidente do partido. Encerrou o Conselho Nacional da Juventude Centrista. Incerrou o Conselho Nacional da Juventude Centrista.